Neste momento, o convidamos para proferir a palestra com o tema Abraçando o Mundo, o senhor Sebastião Mendes de Oliveira. Sebastião é graduado em Direito pela Universidade Estadual de Montes Claros, especialista em conciliação e mediação de conflitos pela Faculdade de Administração Humanas e Exatas, e mestrando em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais. Atualmente exerce a presidência da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB de Minas Gerais. Também atua como palestrante e advogado em Direito Imobiliário Trabalhista e Civil. Neste momento, com a palavra para proferir sua palestra, o senhor Sebastião Mendes de Oliveira. O do Davi, uma satisfação, um prazer exponencial estar nesta tarde com vocês. Muito feliz por vocês persistirem e ficarem até este momento, isso muito me honra. e a minha felicidade é exponencial porque nós estamos em um ambiente extremamente estratégico para a inclusão. É daqui que saem grandes diretrizes para o Estado de Santa Catarina no que tange à inclusão social. Então, saber que tem um poder público, através do poder legislativo, envolvido no processo de inclusão, isso muito nos deixa felizes. Depois, porque eu tenho encontrado alguns amigos, e isso é extremamente maravilhoso. E o público é diferenciado. Eu estive, desde ontem, sentado na plateia, e a gente percebe o quão conhecedor da área são quem está aqui presente hoje. Então, é de grande responsabilidade estar à frente para trazer o que nós pensamos sobre inclusão no ensino superior, mas eu tive a oportunidade de conversar com muitos de vocês e aprender muito. Então, minha felicidade é extremamente grande. O que eu quero trazer para vocês relacionado à inclusão no ensino superior? Eu quero trazer primeiro o conceito, a gente precisa saber o conceito, e quero que nós possamos atribuir responsabilidades, mas não é responsabilidades que eu irei atribuir, já são atribuições legais. O que eu assisto é que, muitas vezes, nós concentramos muito a questão da obrigatoriedade de promover a inclusão, principalmente educacional, em cima dos professores. A gente sobrecarrega demais os professores. E a legislação não diz que é a atribuição única de promover a inclusão social, não é uma atribuição unicamente dos professores. Nós temos que trazer as outras partes que também têm essa parcela de responsabilidade de trazer para o cenário. O que nós assistimos é professores adoecendo, em virtude dessa sobrecarga, essa cobrança exacerbada sobre promoção da inclusão na área educacional e caindo tudo sobre os professores. E quem está dizendo de quem é a atribuição ou quem vai dizer não sou eu, é a própria legislação, nós só vamos traçar isso. Eu senti desde ontem também que parece que muitas pessoas vieram na expectativa de ter uma resposta. A gente fica ansioso. É inclusão no ensino superior. Eu vou lá porque eu vou ver como que eu tenho que fazer para que minha instituição seja inclusiva. O que eles vão nos oferecer? Qual é o método? Qual é a técnica que eles utilizam para eu poder utilizar aqui na minha? Eu preciso saber disso. Eu vou tentar trazer algo para vocês nesse sentido, de forma técnica, prática. Eu quero fazer isso com vocês. Mas eu sou um contador de história. E eu não posso falar apenas de forma técnica. Não. Por isso que a nossa fala se chama Abraçando o Mundo. Porque quando nós falamos inclusão, quando nós falamos inclusão, o que é inclusão? Vamos conceituar? Inclusão é onde todos têm direito a tudo e tudo deve estar acessível a todos. Esse é o conceito. Agora, como nós estamos falando de inclusão em um ambiente inclusivo, eu quero que vocês me ajudem. Me ajudem a desenvolver isso aqui. Todos nós temos direito ao trabalho? Sim ou não? Todos nós temos direito ao lazer? Todos nós temos direito à moradia? Todos nós temos direito à saúde? Todos nós temos acesso à educação? Está vendo como que é? Olha que legal. Então, nós temos direito a tudo. Nós temos direito a tudo. Mas nem tudo está acessível a todos. Veja que a inclusão, ela não é de mão única. Ela tem-se o direito, mas esse direito precisa estar acessível. A dificuldade de promoção da inclusão é fazer com que os direitos sejam acessíveis. E quem é que tem essa obrigatoriedade, esse dever de fazer com que esse direito se torne acessível? Quais são esses direitos, Sebastião? Não é de forma taxativa, é meramente enumerativa, que está lá no artigo 6º da Constituição Federal os direitos sociais, educação, saúde, lazer, moradia. Esses são os nossos direitos, nossos de todos. Todos quem, Sebastião? Todos menos as pessoas. Não. É todos, são todos. Todos têm o direito. Agora, quando nós trabalhamos, quando nós trabalhamos, se nós formos trabalhar relacionado à saúde, com foco na inclusão social, nós iríamos falar de saúde inclusiva. Se nós formos falar do trabalho na perspectiva de inclusão, nós iríamos chamar de trabalho inclusivo. Só que nós vamos trabalhar na perspectiva do direito da educação. Por isso, eu chamo de educação inclusiva. É promoção da inclusão através da educação. E por que que, desses direitos, por que que eu atribuo à educação o mais elementar e o mais importante? Porque quando a pessoa consegue atravessar a porta da educação, os outros direitos, ele consegue fazer com que se tornem acessíveis. Mas a educação é a principal porta para a inclusão social. Então, dificilmente vamos alcançar a inclusão social. É quase uma utopia. Todos, além de ter o direito, todos terem acesso. Todos esses direitos se tornarem acessíveis a todos. Mas no que tange à educação, como que diz a legislação sobre a questão da obrigatoriedade? Lá no artigo 205 da Constituição Federal, diz que a educação é o direito de todos e um dever do Estado, da família e da sociedade. Os professores estão aqui representando, nesse artigo, o Estado. Atua na promoção de se tornar a educação acessível, os professores representam o Estado. E onde estão as outras duas personalidades que precisam também atuar nesse processo de se tornar a educação acessível? A família e a sociedade. Então, não é uma atribuição única dos professores. A família precisa assumir o seu papel. E quando eu falo da família assumir o seu papel, é até uma determinada fase. Talvez aí vamos colocar, dependendo da situação, das condições da pessoa com deficiência, até os 18 anos de idade. No ensino superior, esse papel já deve ser assegurado e assumido com toda a sua responsabilidade pela própria pessoa com deficiência. É necessário que ele também assuma a sua parcela de responsabilidade para que a educação se torne acessível. Da mesma forma, a sociedade. Por isso que eu trouxe Abraçando o Mundo, porque eu quero que vocês conheçam esse mundo da família, esse mundo da pessoa com deficiência e esse mundo do Estado, que no caso aqui da escola, são os professores. E eu não vou falar isso de forma empírica. Eu fiz um levantamento, eu fiz um estudo para conhecer cada um desses mundos, porque a inclusão social não é todos no mesmo mundo, são todos os mundos próximos. Eu não preciso sair do meu mundo e ir para o mundo de vocês. Eu preciso respeitar o espaço de vocês, vocês respeitarem o meu espaço. Os nossos mundos podem estar juntos, mas eu não preciso estar com vocês nem vocês comigo. não preciso sair do ambiente de vocês nem eu sair do meu ambiente. Eu quero ser respeitado dentro do meu ambiente. Eu quero ficar no meu mundo. Então eu quero falar com vocês sobre a questão dos mundos e como eu conheci esses mundos e como conhecer esses mundos se tornam importantes para a promoção da educação inclusiva, especialmente no ensino superior. também. Como que eu conheci? Eu quero conversar com vocês. Eu quero que vocês peguem todo o conhecimento que vocês têm sobre inclusão social e educação inclusiva e tentem colocar dentro da minha fala, dentro da minha fala nesse momento. Eu quero que vocês viajem comigo. Eu tenho algo importante para dizer para vocês. Tentem viajar comigo. Eu estava na cidade de Montes Claros, eu recebi uma ligação do meu irmão dizendo, Tião, você lembra da dona Sebastiana? Eu falei assim, claro que eu lembro. A dona Sebastiana, quando eu era criança, lá na cidadezinha que eu morava, eu ia brincar de futebol e as crianças falavam assim, não, você não vai brincar de futebol porque você não tem os braços. Aí eu começava a chorar, aí a dona Sebastiana vinha, ela estava sentada na calçada e me abraçava, ou não chora não, um dia eles vão deixar você jogar. E eu ficava ali, ela não preocupa não, seja feliz, um dia eles vão permitir. Aí eu voltava para brincar de esconde-esconde e eles falavam, você não vai brincar que você não tem os braços. Eu começava a chorar, aí seu exupério, ele me abraçava, eu vou te ensinar matemática, eu sou fiscal da feira, fica comigo, é melhor que eu brincar de esconde-esconde com aquelas crianças chatas. Aí eu ia lá para brincar de roubo a bandeira, não, você não pode brincar que você não tem os braços. E eu começava a chorar, a dona Marli chegava, a dona Biscotia chegava, ou não chora não, vem cá comer biscoito comigo, aqui é muito melhor que ficar com aquelas crianças chatas. E meu irmão, não estou te perguntando isso não, tia, presta atenção, eu estou perguntando se você lembra de dona Sebastiana, é só dona Sebastiana, eu lembro. Então, ela foi para o hospital, o médico pediu para ela retornar para casa, que ela vai morrer. E como você, que você gosta dela, você não quer vir despedir dela? Eu, claro que eu quero. E eu corri para a cidade ver dona Sebastiana. E dona Sebastiana, é o que eu quero apresentar para vocês, o mundo da família com pessoa com deficiência. E eu falei, dona Sebastiana, ela, oi, a senhora é feliz? Meu irmão, você é doido, ela está morrendo, você vai perguntar se ela é feliz? Não, mas desde criança, ela me falava que o importante é ser feliz, e eu quero saber se numa situação dessa, a gente consegue ser feliz. diz ela, eu só, eu queria casar, ter uma família, ter uma menininha para me abraçar, colocar um laço na cabeça dela, e chamar de minha menina, e eu queria que o homem fosse bom. E aí, ela, eu casei com essa aí, ó, e eu falei com ele, que quando eu casasse com ele, eu queria que ele fosse me buscar na casa dos meus pais, a cavalo branco. E aí, dona Sebastiana, ele foi, foi na casa dos meus pais, foi a cavalo, pedi meus pais em casamento, e me levou para a nossa casa. Ele foi a cavalo, foi, branco, ela, marrom. Foi, dona Sebastiana, então, o cavalo é marrom, então a senhora ficou triste, ela, não Sebastião, ele foi a cavalo, é isso que é a minha felicidade, a cor do cavalo é um detalhe, se eu me apegar ao detalhe, eu deixo de ser feliz. Talvez, muitas vezes, o que eu vejo professores adorrecendo, é porque se apega muito ao detalhe, faça o seu melhor, e está bom demais, só faça o seu melhor. Aquilo que não der certo, é detalhe, a gente trabalha de uma outra forma. E quando chegou lá, dona Sebastiana, quando eu cheguei na casa, dona Sebastiana, quando eu cheguei na minha casa, Sebastiana, eu entrei, e comecei a providenciar, fazer o que eu queria. O que você queria? Tem uma menina, eu logo engravidei. É o que nós fazemos quando chegamos na sala de aula, nós queremos primeiro conhecer a nossa turma, conhecer os nossos alunos, ver o que nós precisamos fazer para poder fazer aquilo que nós sabemos. fazer a pessoa se sentir dentro do seu espaço e valorizado. E quando eu engravidei, Sebastiana, a dona Maria veio e retirou a criança, não me mostrou o sexo, levou primeiro para seu exalino, falou assim, toma que o filho é teu, e seu exalino, é homem. Ué, dona Sebastiana, a senhora ficou triste. era homem, a senhora queria uma mulher. Sebastião, você ainda não entendeu, Sebastião? O que que eu sou agora? Eu tenho um filho, o que que eu sou? Mãe. Você entendeu, Sebastião? O sexo da criança é um detalhe, o importante é que eu sou mãe. E aí eu não vejo as pessoas ficarem felizes, porque conseguiu elevar o nível da criança, a gente chega na sala de aula, a criança não consegue sequer alimentar, a mãe chega e fala, ó, tô deixando minha filha aqui pra vocês, mas ela, é difícil ela alimentar, sabe? Eu até trouxe a comidinha dela, ela não come. Aí passa uma semana com o professor, a mãe fala, como é que você conseguiu isso? E a professora fala, ó, mas eu ainda tô preocupado, é com o que eu preciso fazer. E a gente deixa de contemplar aquilo que nós conseguimos, que sequer os pais conseguiram. E tudo isso é se preparando para chegar no ensino superior. Enquanto a professora não consegue, ela não desiste, ela não desiste. E a dona Sebastiana, engravidei de novo. Só que eu precisava fazer alguma coisa, Sebastião. Eu fui lá na casa da dona Maria e falei, a senhora é parteira, e já fez vários partos, inclusive de menina, e eu quero saber o que eu tenho que fazer pra minha criança ser do sexo feminino. A senhora tem que dar a volta na casa no sentido anti-horário quando estiver grávida e tem que atravessar o rio de vestido. E o que a senhora fez, Sebastiana? Atravessei o rio de vestido e dei volta no sentido anti-horário. E é isso que vocês vieram fazer. É buscar alternativas, buscar mecanismos, técnicas e métodos pra aplicar dentro das universidades. O que a dona Sebastiana foi fazer foi buscar a informação pra que pudesse realizar o sonho dela. Assim como vocês vieram, porque o sonho de vocês é construir, é constituir um ensino inclusivo. Por isso que vocês estão aqui. E a dona Sebastiana fez isso. E quando a criança nasceu, a dona Maria retirou a criança, levou pro seu exalino, entregou nos braços, dizendo, uuuh, é homem! Eu falei, seu exalino, por que o senhor grita? Porque é homem, Sebastiana, é o que eu queria. Sempre que você consegue algo que você quer, você vibra pro universo entender que você conseguiu pra que ele possa continuar abrindo as portas pra vocês. Então não se desanime em diante das dificuldades com alunos, que apresente algumas habilidades diferenciadas. Cada conquista deve ser vibrada. E a dona Sebastiana chegou e falou assim, a senhora falou que eu iria ter a menina se eu fizesse. A senhora atravessou o rio de vestido? Atravessei! A senhora deu volta no sentido anti-horário? Dei! A senhora saltou cobras? Você não falou isso, não? Falei! Então tá, me fala de novo. Atravessar rio? Volta no sentido anti-horário? Salta a cobra? Tem alguma coisa a mais? É a ansiedade de fazer com que aquilo aconteça. E a ansiedade muitas vezes nos atrapalha. É preciso compreender que vocês sabem, que vocês entendem, tem essa capacidade. e você vai lá e vai fazer o seu melhor. Você vai fazer o seu melhor. E precisa que outros fatores também contribuam para que o seu melhor aconçaia do papel. A dona Sebastião, não satisfeita, passou na casa da outra vizinha. A senhora tem mulher. Fui lá, a dona Maria falou que eu faço exercício, isso eu fiz. Quando eu fui lá agora, ela inventou outras coisas. O que ela falou para a senhora? Volta no sentido anti-horário? Atravessar rio de vestido? E agora solta a cobra? E ela te falou de ordenhar a vaca às cinco da manhã? Não. Ih, se você não fizer, não sai do sexo feminino. É a conversa entre duas professoras. Você já teve aula com aquele menino? Como é que você fazia? Na minha sala não fica quieto. E na sua ficava. Eu não estou aguentando mais. O que é que eu faço? É busca de explicações. E nós fazemos tudo o que é possível que está ao nosso alcance. Nós fazemos. E a dona Sebastiana fez. Eis que ela engravidou pela terceira vez. A dona Maria retira a criança, leva para seu exalino, entrega para seu exalino. Aí houve-se um silêncio absurdo. A dona Sebastiana fica naquilo que nós ficamos todos os anos iniciais, na expectativa de como serão os nossos alunos. Será que é aquele que era da outra sala? Será que vai vir para mim? Ou será que ele vai ficar para lá? Ai meu Deus! É expectativa. Só que o silêncio, enquanto parecia ser a sua criança do sexo feminino, porque o seu exalino não gritou, como demorou, ela começou a preocupar. E nós, professores, nós temos essa capacidade de observar nossos alunos. E quando a gente consegue, quando a gente consegue e percebe que há um aluno que está com um comportamento diferente do comum, está muito quietinho, aí você fala, está acontecendo algo. Eu preciso investigar, eu preciso ver o que é. se ele está sendo agredido, se ele está sendo abusado, se ele está alimentando. Essa é a nossa preocupação. E a dona Sebastião me preocupou. E eu falei, por que não gritou, seu exalino? Ele disse, o que você faria, Sebastião? Se você pedisse uma coisa e Deus te desse outra. Uma coisa que não serve. Eu falei assim, se eu tivesse alguma coisa que não serve, eu jogaria fora, ou então eu daria para alguém. Ele, então, a primeira coisa que eu fiz quando eu peguei a criança no colo, eu olhei o sexo da criança e era masculino. Então, por que você não gritou? É porque eu queria um homem, Sebastião, que trabalhasse, que plantasse, que colhesse, que fosse forte. Sabe por quê? Porque eu moro na zona rural e a minha expectativa de ter filho, criança do sexo masculino é para poder trabalhar. Cada um de nós tem uma expectativa sobre o outro. E quando eu peguei nos braços e meu filho não tinha os braços, ele para mim não servia. Embora ele estivesse falando para mim, eu olhei para ele e falei assim, e aí? Aí eu pensei de pegar e te jogar fora, de te sacrificar. Por quê? Porque eu achei que você não servia, você não ia dar nada. Quem iria cuidar de você? Quem iria te vestir a roupa? Quem iria te pintar o cabelo? Quem iria te sustentar? E aí não dá para julgar um pai. Não dá. Ele é ruim, Sebastião? Não. É claro que eu queria que ele tivesse o comportamento do Rodrigo, que não está aqui, mas ele é pai de trigêmeos e estava aqui atrás de respostas. porque são crianças autistas de nível 3. E talvez o Rodrigo nem quer que a criança dele, nem tenha essa expectativa de que seja um médico, um advogado, um cientista. Ele disse que só queria passear com as crianças no shopping. Muitas vezes as famílias não querem muitas coisas. Nós aqui criamos muitas complicações. Eu entendi o seu exalino. Ele disse, aí eu pensei de te jogar fora, pensei de te matar. Aí seu pai não presta, né, Sebastião? Claro que não. Eu preciso compreender o outro. Eu preciso compreender a perspectiva que o outro tem da vida, das outras pessoas e está tudo bem. Nós somos diferentes, nós pensamos diferentes. Eu não podia exigir de seu exalino um comportamento diferente. Todo aquilo que ele carrega é fruto do que ele viveu. E ele acreditava que viver bastava se alimentar. Então ele só pensava em estocar alimentos. Aí quando eu saí para te matar, eu olhei para você e falei assim, tudo aquilo que a gente não quer enquanto pessoa com deficiência. Ele disse, eu peguei e olhei para você e falei assim, oh dó. Mas ainda foi um pouco mais agressivo. Oh dó do bichinho. Eu não vou matar não, vou levar para a mulher primeiro amamentar, aí depois eu volto e mato. Olha para você ver, é um ser humano, quer me matar, mas queria que eu estivesse com a barriguinha. Você tem que olhar ao lado bom. Aquelas falas para mim foram apenas detalhes. e quando a dona Sebastiana segurou o seu filho nos braços, ela disse, eu só fiquei sabendo que você não tinha os braços sete dias depois porque ele não deixou eu ver você. E quando a senhora me viu, eu chorei muito. Chorei muito e lavei seu corpo. Falei assim, lavou minha alma também. E o que você pensou? Eu pensei que eu iria cuidar de você enquanto força eu tivesse. E o que fosse acontecer no futuro, o futuro ia dizer. eu apenas quis te acolher. E se nós não conhecemos esse mundo, essa família, eu não vou saber cuidar dessa criança na sala de aula. Aquilo ali é reflexo. Ali faz parte da minha constituição, faz parte da minha formação. A dona Sebastiana me ensinou que eu posso esperar que as coisas vão acontecer no seu tempo. Embora eu tenha que fazer algo e eu vou fazer. E eu fui crescendo. E o que eu queria, aí agora eu já entro e saio do mundo da família e entro no mundo da pessoa com deficiência. Eu só queria mostrar para o meu pai que eu era capaz. Que eu podia fazer eu ter orgulho de mim. E eu ia. E eu plantava com meus irmãos. Assim como vocês veem dentro da sala de aula ou a criança, qualquer deficiência que ele possui, você vê que ele empenha e ele tenta fazer de alguma forma do jeito dele. E eu tentava. Você plantava, Sebastião? Plantava. Do mesmo jeito que seus irmãos, Sebastião? Não, eu não tenho os braços. Eu não plantava com a mesma eficiência. E aí nós podemos atribuir isso à questão da avaliação. Eu tenho que ser avaliado de acordo com as minhas condições. Eu não posso plantar da mesma forma que meus irmãos. Colhia, Sebastião? Colhia. Colhia com a mesma expertise que seus irmãos? Não. Eu não tenho os dois braços. Eu não colho. Eu não tinha condições de colher com a mesma eficiência. Eu colhia menos. E eu via. Eu via que o que eu queria era ser aceito, mas eu não podia aproximar do seu exalino. Vocês vivem num mundo e eu vivo em outro mundo. Imagina que da mesa para lá é o mundo inclusivo, é o mundo perfeito. Todo mundo tem direito a tudo e tudo é acessível para vocês. O meu mundo aqui, não. Eu só tenho direitos. Eu tenho direitos. Mas a mim não está acessível. E o que eu estou vendo hoje é o mundo tentando tirar nós daqui e levar para aí. Mas vai tirar do meu ambiente. Eu queria ter acesso que vocês têm, mas aqui do meu lado, do meu jeito, com as minhas condições. Sabe? E eu estou lutando para isso. Eu não estou esperando que vocês tragam isso para mim. Eu estou lutando para isso. Eu estou fazendo por onde. E eu trabalhava, eu plantava e o mundo que eu queria estar ali era no mundo do meu pai. Eu queria que ele tivesse a atitude do Rodrigo. Era só isso. É que ele me visse, me aceitasse do jeito que eu era. Embora eu não condeno, eu não julgo, não mais farei isso. Mas era o que eu queria, era o que eu esperava do outro. Mas a Dona Sebastiana sempre dizia, é você, sempre será você, o outro é o outro. E eu fui crescendo, fui tentando e eu via meus irmãos sofrendo. Eles pegavam a água aqui, e saiam, e molhavam a plantação. E eu falava, e eu lá, com um copinho, você carregava a mesma quantidade de água, Sebastiana? Claro que não. Carregava menos peso. Eu pegava um pouquinho de água e levava. E eu ia levando e pensando, por que as plantas estão longe da água? Por que eles não plantam lá? E meu irmão, é porque meu pai falou que tem que plantar lá. E aí nós aprendemos uma técnica e queremos aplicar a mesma técnica para todas as pessoas com deficiência. A gente faz sempre do mesmo. Nunca faz nada diferente. E o problema é que se espera resultados diferentes. E eu falei com eles, por que a gente não planta ali? São novas formas de atender o aluno, novas perspectivas de compreender como que eu poderia lidar melhor com aquela situação. E eles, mas meu pai falou que tem que plantar lá. Eu falei, não, vamos plantar ali. Mas nós plantar lá, o pai vai matar. O tião, o que é que tem? Ele não tem por ser, ele já quer te matar, mas para nós, não. Para você não faz diferença. Eu, mas vamos plantar lá. Eu assumo a responsabilidade, vocês falam que foi culpa minha. Aí vocês mandam me matar. Aí ele, então tá, vamos levantar mais cedo, vamos plantar lá, e quando o pai estiver vindo, eu grito para você, pai, vem, tião. Aí o que você faz? Corre. O que nós pessoas com deficiência fazemos o tempo todo é correr, é fugir, porque nós temos medo da reação das pessoas. E nós estávamos lá plantando, chegamos mais cedo, eu só escutei, corre, tião. E eu corri. Meu pai ficou bravo, tempos depois, eu estava em casa com minha mãe, ela sempre do meu lado, para evitar que eu morresse. E ele chegou e disse, ó, mulher, esse ano foi a melhor colheita. A gente colhia para ficar 30, 60 dias tranquilo, e agora nós vamos ficar aí mais ou menos uns 6 meses. Aquele bichinho ali, só não tem mão. Mas é inteligente. Agora os outros é tudo burro. Não precisa ofender ninguém. Não precisa ofender o outro. Cada um tem suas habilidades. E minha mãe, embora não alfabetizada, ela já correu e falou assim, então, que tal nós aproveitarmos que a gente tem uma grande colheita e a gente muda para a cidade para a tião poder estudar, já que ela é muito inteligente. Eu falei, estudar? E eu escondido olhando, feliz que eu ia estudar. E meu pai já soltou. Não. Agora que nós temos que trabalhar mesmo e plantar. E nós já sabemos o lugar certo. Aí fomos dormir, triste. Porque assim que nós, professores, dormimos, preocupados, o que nós vamos fazer no dia seguinte para que a gente consiga alcançar aquilo que não conseguimos naquele fatídico dia de aula. E no dia seguinte, a gente chega com novas técnicas, novos métodos, e Dona Sebastiana falou, levanta-te, avião, arruma aí, que nós vamos para a cidade grande. Como assim, mãe? Seu pai vai, nós vamos para a cidade grande. Mentira, mãe, vai, arruma, arruma lá. Era só calçar o chinelo, porque o short era o mesmo de sempre. E ela, vamos, vamos, arrumamos, subimos no carro de boi, meus irmãos e eu, e meu pai e minha mãe a pé. E eu ficava, por que que nós estamos para a cidade grande? Por que que meu pai resolveu mudar? Eu não aguentei, falei, mãe, o que que aconteceu? Que pai está indo? Ela, ó, não fica fazendo pergunta difícil para a mamãe, não, mamãe trabalhou muito essa noite. E mamãe tem coisa que não pode explicar para você. Quando você crescer, casar, você vai entender, mas não fica fazendo pergunta difícil para a mamãe, não, você só aproveita. E quando você estiver lá, você estuda muito, que mamãe sacrificou muito para isso. Porque mãe faz qualquer coisa, professor faz qualquer coisa para ver a felicidade, um sorriso no rosto do seu aluno, do estudante. E minha mãe foi criando fantasias em mim que eu tinha a escola como sendo o mundo da Disney. Ela dizia, a escola é o melhor lugar. Lá todo mundo é feliz. Lá todo mundo gosta muito do outro. Lá todo mundo se ajuda. Lá é o mundo perfeito. E eu fui, mãe, ela é, é o mãe, ela vai. Aí nós chegamos, em Berizal. Já ouviu falar Berizal? Ela falou que é cidade grande. Não. Tá, tinha mais ou menos duzentas pessoas. Quase todo mundo parente. E ela chegou e, olá, tião, a escola, a criança vê a escola com o mundo encantado. Vamos para lá, vamos. E nós fomos. E minha mãe chegou e a diretora, pois não, eu vim matricular meu filho, esse aleijado. Olha, que palavra feia. mas tudo bem, é coisa dela, não me atinge. E a dona Sebastiana, é, é esse aleijado. E ela diz, na minha escola, esse aleijado não estuda. Aí minha mãe falou assim, tião, não tem que ir para casa, sua mãe é boba e ainda não está na época de você estudar. Daqui seis meses a gente volta. Pode ser? Eu, claro que pode. E nós fomos voltando. Seis meses, seis meses, e seis meses, a lei já me assegurava a educação? Já. A lei serviu para mim? Não. Não. As pessoas sabiam, sabiam. E como eu não era aceito na escola, o reflexo é social. Por isso que eles não deixavam eu brincar de futebol com eles. Porque se eu não podia sequer estar na sala de aula, por que eu poderia estar no meio do campo? Eu não podia brincar de roubo a bandeira porque eu não era aceito na escola. O reflexo da escola é grande. Não é só no ambiente familiar. É social. E o direito é bonito. E por isso que eu quis fazer direito. O que diz a lei? Mas para mim não falava nada. e quem sabia não estava disposto a me ajudar. Por isso a minha pedagogia não é legalista. A minha pedagogia é afetiva. É de olhar o outro enquanto humano. Se for para eu estar em um ambiente por imposição legal, eu prefiro não ficar. Eu quero ser aceito, mas do jeito que eu sou. Não por imposição legal. É claro que eu reconheço que precisa a lei ser cumprida e a legislação está aí para ser observada. Mas em alguns recantos do nosso país a lei por si só não faz nada e não fez para mim. Nós ficamos aguardando para que algo mirabolante acontecesse. E aí não importa se é sorte ou se não é sorte ou o que é, mas o fato é que cada um luta com a força que tem e com as armas que tem. E quando eu vi a minha mãe chorando porque eu não ia poder estudar e já fazia três anos que estávamos na cidade e eu fico pensando, se minha mãe sofrer aquele dia para o meu pai poder ir, imagina durante três anos que o meu pai ficar. Só que eu não podia fazer com que as coisas não acontecessem. E eu falei, o que é que eu posso fazer? Assumir minha responsabilidade. eu sentava debaixo de um pé de goiaba, é onde eu era aceito e falava, pé de goiaba, você topa ser minha professora? Inventou, balançou e eu entendi que sim. Aí eu fui lá, peguei pau, peguei pedra, sentei, peguei um pezinho e uma madeirinha, coloquei no pé e comecei a riscar o chão. Falei, você é minha professora. E quais são as técnicas de alfabetização? Você vai achar, conhece a pessoa. Foi falado por todos os palestrantes que me antecederam que a comunicação é transversal. E o mais importante é saber comunicar, é ter uma atitude ativa de ambos os lados. E eu via meus irmãos e eu estudando e eu chegava perto deles. Me ensina, ó, isso aqui é um S de Sebastião. E eu, tá bom, ele, não, não quero mais, isso aqui pra mim é suficiente. Eu riscava o chão. Professor, isso é um S de Sebastião. E dia após dia eu aprendi a escrever Sebastião. Como eu era muito inteligente, eu aprendi a escrever Sebastiana. E como eu era muito observador, eu via muitas vezes meus irmãos lá sentados, falando, que merda, que merda, que desgraça. E passando a borracha no caderno. Eu falei assim, o que que foi? O que que foi? Isso aqui nós nem vamos te falar, não. O que você não aprende, não. Ele falou assim, me ensina que eu ensino processo. Mas se nós não sabemos que eu vou ensinar processo, me fala como o professor fala, que às vezes eu aprendo. Aí eu aprendi matemática, eu decorei a tabuada. Se eu era inteligente, porque eu escrevi Sebastião, quando eu respondi nove vezes nove, eu já andava, era assim, ó. Eu era mais inteligente. até que um dia, uns policiais foram visitar a minha cidade de Berizal, eu estava sentado de longe e minha mãe estava tentando pedir o governador para que eu pudesse estudar. Os policiais saíram de perto do governador e vieram na minha direção. Eu de longe estava vendo o Estado vir ao meu encontro. E o que que eu pensei? A primeira vez que eu vi um policial armado foi ali. e eu pensei, vocês não querem deixar nem eu estudar. Esses que estão daqui, imagina os policiais que é de lá. Sabe o que que eles vão querer? Me matar. E a vida pode ter uma merda, mas ninguém quer morrer. Eu levantei e saí correndo. Por quê? Nós pessoas com deficiência fugimos, inclusive do Estado. Mas o Estado é preparado. Ele nos alcança. E o policial pegou no meu ombro e disse, parado, meu jovem. Eu empatava e disse, ó moço, Mateu não. Eu nem quero estudar. Aí ele falou assim, quem é aquela mulher que está pedindo escola? Era minha mãe. Eu disse, sei lá. Deve ser doida. Quem é que vai pedir escola? Aí o povo, de lugar pequeno, quando vê alguma coisa diferente, acumula todo mundo ao redor. Eu estava mais importante que o governador. aquele povão perto de mim, eu sentado, acolhido. É assim que nós sentimos pessoas com deficiência. É isso. Aí de repente eu olho entre as pernas, estou vendo duas perninhas fininhas, magrinhas, correndo em minha direção. Era quem? Dona Sebastiana. Ela já chegou a meter no braço, que é mãe, protege o filho. É meu filho, é meu filho. Não fala, não. Aí quando ela encostou, é meu filho. E ela olhou para mim. E aí? Falei assim, é minha mãe, mata logo, mata eu, mata ela. Esquece esse negócio de escola. Ele, não, nós vamos te matar. Nós vamos te levar para a escola. Esse é o papel do Estado. E fomos. E nós fomos. E chegou lá e ficou certo que eu iria estudar. E eu ainda pensei, mãe, se nós chegar lá, o policial está do nosso lado. A senhora tem mão. Chega dando na cara. E eu tenho pé, eu chego por baixo, deixa que é comigo. Ela, não, ninguém age assim, te amo. Tem que ter calma, ninguém agride ninguém, a ação tem reação, vão com calma. Aí chegou lá, ficou certo que eu estudaria. E a diretora disse que se eu estudasse, ela sairia da escola. Fomos para casa. Todo dia quando eu levantava, a vida de uma pessoa com deficiência, a depender da deficiência, no meu caso, eu levantava e procurava a minha mãe. para me levar ao banheiro, para pentear o meu cabelo, para escovar os meus dentes. Mas aquele dia, aquele dia era diferente. Era segunda-feira, eu ia estudar. Eu levantei, não fui ao banheiro, fui direto para a escola. É isso que nós queremos, é o espaço que nós queremos, é o espaço educacional. Eu sonhava que um dia eu seria advogado. Era meu sonho. E eu cheguei, cheguei na escola, encontrei com o porteiro, seu João. Bom dia, seu João. Bom dia. O que você quer? Ele me perguntou. Foi um remédio, né? Não, estou brincando. Foi assim, ó, seu João, eu vim estudar. Ele não veio ninguém, tião. Foi assim, ninguém? Ele não. Foi assim, então ninguém gosta de mim, né, seu João? Ele, eu acho que não. Foi assim, seu João, estava preparado para aquelas respostas. Aí eu falei, então tá, eu virei as costas e quando eu ia saindo, como que você chama de mãozinha assim? Ana, quando eu estava saindo, Ana, eu virei as costas, você vai falar bem assim, fala assim, ei, tião. Mais alto para a pessoa escutar. Isso, você vai falar de jeito, tá bom? Aperta atenção. Ó, eu sou um bom professor. A hora que eu virar as costas, ei, tião. Isso. Aí eu estava lá, olhei, não tinha ninguém, fiquei triste, e ia-me embora. Ei, tião. Quando eu olhei para trás, uma moça linda como você, Ana, falou assim, ei, tião. E eu voltei. Aí ela, meu nome é Irene. Eu acabei de passar do concurso, eu sou tão jovem, mas eu vi você, não tive como não te acolher e vim te ver. Eu quero te apresentar à escola, vamos. Você quer? Quero. Ela entrou, ó, isso aqui é uma lousa, é um quadro. É um quadro, ela é. Aqui as cadeiras, onde as pessoas sentam, você está vendo? Eu que legal. Ela, você quer sentar aqui para eu te dar uma aula? Eu, para mim, claro que eu quero. Ela, senta aí no chão, eu, no chão? É que ela achou que era melhor no chão. E eu, tudo bem, eu sentei no chão. Aí ela pegou no meu pé, colocou uma caneta no meu pé e falou assim, aqui é melhor? Eu falei assim, é, é aí mesmo. Ela, que bom. E começou, morrinho, 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 tracejando, treinando a minha coordenação motora fina. Mas para mim não, ali era morrinho, morrinho. E a Irene estava tão cheirosa e foi fazendo morrinho, morrinho. E eu falei assim, não quero parar nunca mais, morrinho, morrinho na minha vida. Foi a primeira vez que alguém me tocou, alguém de fora me tocou. E eu apaixonei pela professora Irene. Eu apaixonei. Eu falei assim, vou casar com essa mulher um dia, ela é jovem, mas eu precisava falar com ela, eu tenho uma pergunta, ela fala, por que que não veio ninguém na escola? Ela é porque hoje começam as férias, Tião. Eu falei assim, mentira, para, eu fiquei três anos. Ela, pois é, e logo hoje, ela, pois é, tem que ficar mais trinta dias. Tudo bem, o que que é trinta dias para quem ficou três anos? Trinta dias depois eu voltei. Fui alfabetizado pela professora Irene, ajudava dando aula de matemática para os meus colegas, onde eu ganhava um pouco de dinheiro para levar para a minha família, para ajudar no sustento da casa. E o meu grande sonho, o meu grande foco era me tornar advogado, porque eu queria mudar a minha realidade, a realidade da minha família. E até eu terminei, vou falar na linguagem do período, até eu terminei a oitava série. Até a oitava série, eu dava trabalho? Sim, porque eu sou pessoa com deficiência, eu dou mais trabalho. Só que, lá em casa, lá na minha cidade, a minha mãe era muito participativa, e ela falava, como que está a tia uma Irene? Não, está ótimo. Qualquer coisa que ele fizer, você me fala, se ele aprontar, ele vai ver. Ele tem que cuidar de você como se fosse uma rainha, porque você cuida dele como um rei. A minha mãe participava, ela exigia o meu comportamento na escola, ela exigia, o meu tratamento para com a professora, com muito zelo e carinho pela professora Irene. E isso é importante, esses dois mundos se encontrarem para que esse terceiro mundo dê frutos. Se não for um trabalho em equipe, não dá, não dá para colocar responsabilidade só nos pais, não dá para jogar responsabilidade só para cima dos professores. É um trabalho de equipe. Todos têm que participar. Quem melhor conhece a pessoa com deficiência é a própria família. E por mais cursos que fizermos, por mais capacitações que fizermos, e precisamos fazer, assim como a Adrana Sebastián engravidou, quando veio a criança, ela não sabia que ia ser uma pessoa com deficiência. Ela não fez nenhum curso preparatório. Ela simplesmente resolveu me acolher e falou, vou cuidar e eu vou tratar. Como? Eu vou fazer. E vou deixar que as coisas vão acontecendo e eu vou me adaptando, me preparando e cuidando dele. E por mais cursos que nós fizermos de capacitação, sempre vai entrar um aluno com uma habilidade que precisa de uma atenção diferenciada e que talvez eu vou ter que começar do zero a estudar. A vida nos reserva surpresas. E o fato é que nós nunca devemos dizer que nós não somos competentes ou capazes de ajudar o outro. Nós somos. Nós somos, sim. E eu terminei a oitava série. Com muito trabalho, tendo alguns tratamentos diferenciados, porque eu precisava sair do ambiente da escola para ir até a minha casa para minha mãe me levar ao banheiro. Eu precisava fazer isso. E eles permitiam que eu saia para ir ao banheiro. Eu saia e os colegas não sabiam por que eu saia. Eles até perguntavam, mas por que o Tião sai e vai para a casa dele a qualquer momento? Aí a professora falava, aqui o Tião, ele não tem os bracinhos, aí precisa da ajuda da mãe dele. Não é isso, é isso mesmo. Aí quando eu terminei a oitava série, eu cheguei para a minha mãe e falei, e agora, mãe? Ela, agora, meu filho, aqui tem que estudar em outra cidade, em Itaíbeiras. Só que você não vai, porque nós não temos condições de pagar para você. A não ser que você passar lá na escola técnica e lá é de graça, estuda de graça e come de graça. Era o que mais interessava, é que é comida de graça. Só que você também não vai. Por quê? Porque você não consegue ir no banheiro sozinho. Você precisa de alguém para cuidar de você. Eu, nossa, e agora, mãe? Ela, ah, eu tenho uma ideia. E se Gilberto te ajudasse? Se Gilberto fosse, passasse na prova e estudasse junto com você? Então nós precisamos de um professor de apoio. Nós precisamos de alguém para nos acompanhar, para nos auxiliar. Nós precisamos. É importante, faz a diferença, não só para a criança, mas também para o professor. porque o professor tem que dar atenção para todos aqueles, o professor regime tem que dar atenção para todos aqueles outros coleguinhas. Por isso a importância de um professor estar próximo daquela criança que requer um cuidado diferenciado. E eu estudei muito. Cinco minutos? Que bom. Ah, que ódio! Ah, tudo bem. Aí eu fui, não consegui. Eu passei, mas meu irmão não passou. Aí depois eu tive que estudar fora. Minha esposa, minha mãe, teve que me ensinar a xigurar o xixi de meio dia até meia-noite. Eu treinei uma semana. Com uma semana eu consegui estudar fora. Fui estudar, ia de ônibus. Até que eles me trancaram na sala para eu dar aula para eles. Fiquei um final de semana e aí eu tive que me descobrir. E eu descobri que eu tinha duas pernas. E foi com as pernas que eu consegui tirar a roupa e ir ao banheiro sozinho pela primeira vez. Então eu viajei e fui embora para uma cidade maior chamada Montes Claros, onde eu fui tentar fazer meu curso superior. E eu fui aprovado no curso de Direito. Ao entrar na faculdade, no curso de Direito, que não é um curso de licenciatura, o que eu percebi? Que os professores do curso de Direito não têm formação pedagógica. O formalismo é extremamente gigante. E o que eu vi aqui é que muitos falaram que quando é o curso de Medicina, o curso de Enfermagem, o curso de Direito, tem maior dificuldade. Claro, porque os professores não têm essa formação. E aí nós exigimos dos professores para fazer algo que eles não foram capacitados. E aí nós ficamos com políticas paliativas de imposição legal, de que nós temos que lutar, que nós temos que buscar. E qual instituição que criou na grade curricular desses cursos de bacharelado uma disciplina para poder cuidar e ensinar esses novos bachareis que serão futuros professores para que nós não tenhamos o mesmo problema. Talvez está aí uma das alternativas para que a gente não tenha problema futuro e paremos com políticas paliativas e exigindo de um profissional que não foi capacitado fazer algo que ele não consegue fazer. E aí nós vamos julgá-lo. De tudo o que é mais importante é a afetividade. É quando você estiver diante de uma alma humana, haja com a alma humana. Faça o seu melhor para auxiliar aquele outro que está ali precisando do seu apoio. E eu não estou falando para me indigar ou pedir favor. Eu estou falando de tratamento de ser humano para ser humano. Então, uma das ideias que eu gostaria de propor para o ensino superior é criar uma disciplina transversal para todos os cursos de bacharelado para que todos aqueles que hoje são alunos que futuramente serão os nossos professores não tenham a mesma resistência, a mesma dificuldade que os nossos professores atuais. Essa é uma ideia para o ensino superior. E quanto para o Rodrigo, embora ele não esteja aqui, o Rodrigo, como eu disse, talvez não esperasse que eu não quero que os filhos sejam advogados, os médicos só querem ser aceitos. E aí basta nós abrirmos os corações e sabermos que todos nós somos diferentes, temos limitações e temos nossa forma de ser e de agir. Quando nós começarmos a respeitar o espaço do outro dentro do seu próprio mundo, sem precisar forçá-lo a vir ao nosso mundo, talvez nós viveremos em uma sociedade um pouco melhor e mais justa. eu prego, então, a afetividade. Não falo da pedagogia, da afetividade, mas falo da afetividade para que possa abranger todos os cursos de licenciatura ou bacharelado. Espero que a gente tenha outras oportunidades para que a gente possa discutir mais sobre isso. Aqui tem meu Instagram. Hoje, quando eu peguei, eu fui no hotel para ir ao banheiro e retornar, quando eu fui abrir a porta do Uber, ele falou assim, eu já ia abrir a porta e você já chegou com o pé. Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Como é? Eu falei assim, pode perguntar. Ele foi fazendo pergunta, pergunta, assim como o Rogério, que se viu na água. Por que é melhor um copo de plástico do que um copo de vidro? Nossa, você para mim é um exemplo. Podem ficar à vontade para perguntar para mim, para poder abusar do meu corpo. Não me importo. Não me importo. Eu não quero, eu não quero é que outras pessoas que estão vindo, que são mais jovens, que não passem por esse constrangimento. Mas para mim não é nenhum constrangimento. Fique à vontade, pergunte o que quiser, fale o que quiser. Eu só quero exercer o meu direito de ser aceito e estar junto de vocês. Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade. Eu falo que a gente tem que aprender muito, porque assim, como que a gente bate palmas, não é balançando as mãos? Por que a gente bate palmas nas mãos? Por causa das pessoas com deficiência auditiva. Mas quem está falando para vocês aqui não é deficiência auditiva. Então vocês podem aplaudir. Aí, quando for uma pessoa com deficiência auditiva, a gente faz dessa forma. O bom é que a gente vai aprendendo, ninguém sabe tudo. A todo momento a gente aprende, não é verdade? Então, como eu sou ouvinte, pode bater palmas, eu estou ouvindo. Se fosse um não ouvinte, a gente tinha que fazer assim para a pessoa entender que está sendo aplaudido. Então a gente vai aprendendo aos poucos, nós vamos construindo. Doutora... Sim, doutora Juliana, eu queria deixar registrado em público que minha felicidade é exponencial, porque eu conheci o Guilherme em Belo Horizonte e eu liguei para o Guilherme falando que eu precisava de uma pessoa para participar da minha banca de qualificação. mas eu sempre quero conectar com pessoas boas, sabe? E o Guilherme passou o telefone da doutora Juliana e, doutora Juliana, a primeira vez que nós conversamos, eu me apaixonei. E o dia que eu te vi, foi telepresencial, eu fiquei encantado. E quando o Guilherme me convidou para vir a estar aqui, eu sou muito feliz porque são pessoas que estão na plateia espetaculares e algumas eu conheci, tive o prazer de almoçar com algumas na mesa. Nossa, é como com o pé. É como com o pé. E quando eu soube que a doutora vinha, eu fiquei extremamente feliz, eu não podia deixar isso registrado para você publicamente, eu te amo. Obrigado por tudo, pelo carinho, eu sou muito feliz por ter encontrado com você. Tá bom? Gente, obrigado. Professor Sebastião, eu quero lhe fazer duas perguntas que não querem calar. A primeira é, você nunca pensou, desejou usar uma prótese no braço direito? E a segunda é se você concluiu o curso de direito. Como você chama? Leomara. Leomara, gracinha. Eu sou advogado, advogo. As pessoas antes, eu olhava pra mim e falava assim, ah, ele não tem braço. Aí depois, não, na cidade eu sou conhecido, graças a Deus. Na minha área, eu sou extremamente competente, tenho uma grande rede de clientes que gostam de mim, são meus amigos e eu adoro, eu amo advogar. Sou professor, mas eu amo advogar. E concluí sim o curso. Eu consegui ganhar os braços, eu fui lá em Campinas colocar os braços e o médico fez gente da Espanha, da Alemanha e quem conseguir mexer o braço vai ganhar 50%. Era um milhão de reais uma empresa lá demonstrada, minha amiga, que me deu uma bolsa de estudo, falou assim, eu pago os outros 500 mil, pode pegar se você conseguir. E era quem conseguisse mexer com os braços e estava lá, aquele tantão de pessoas sem braços, eu olhei assim, meu Deus, como é que esse povo faz para poder comer? Aí nós lá, e aí colocou os braços em todo mundo e o médico, reta, reta, para nós pegar o pano e a gente não conseguia mexer para pegar o pano. Aí o médico dobrou o pano e jogou bem no meu rosto. Eu estava assim com o braço e eu fiz igual Matrix, meu braço fez assim, menina, eu peguei o pano e ele, yes, 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 e aí eu fui selecionado. Aí eu fui colocar os braços e ele, Sebastião, como você quer os braços? assim, eu quero bem bombadinho. É que as meninas gostam, as meninas gostam, bombadinho, eu quero bombadinho. Então eu falei, bombadinho, seu machão. Aí eu coloquei os braços e fui para frente do espelho. Quando eu me vi com os braços, eu, não sou eu, não sou eu. Aí ele falou assim, vai ter que abrir a sua cabeça, colocar um chip no seu cérebro e aí você vai ficar com os braços. Eu não quero mexer no meu cérebro, não. Eu não quero ter braço, não. Eu faço tudo com os pés, eu nado, eu tenho uma família, tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho dois filhos lindos, maravilhosos, eu dou banho neles com os pés. Então eu não quero braço. Aí eu não quis. Foi bom que um outro colega conseguiu, que era o sonho dele, estar lá com os braços maravilhosos e eu estou aqui, todo lindo, também são os braços. doutora Juliana. Ai, que lindo. Te amo. Bom, eu queria em primeiro lugar te parabenizar pela sua fala extremamente potente e necessária. você pode ver que a minha voz embargada é de emoção, porque nós nos conhecemos numa situação acadêmica, para a banca de qualificação do mestrado, um trabalho muito importante do Sebastião, academicamente falando. mas eu acho que, assim, está vendo que está difícil de falar, porque enquanto professora, que sou e sempre quis ser, desde pequenininha, sempre admirei a figura do professor, é justamente por conta desse, dessa possibilidade de a gente plantar esperança, de a gente colher afeto. e essa sua fala, e eu também agradeço ao Guilherme por esse encontro e por todos os encontros tão bons que ele é mestre em organizar, não é, gente? O Guilherme tem uma capacidade que vamos combinar, não é? Esse encontro afetivo, acadêmico, sobretudo humano, eu só tenho que agradecer, então pode ter certeza que o sentimento é recíproco, também amo você, também sou sua fã, e a gente vai continuar aí nessa, certamente, plantando sementes de inclusão para um mundo melhor, parabéns. Amém, obrigado. Deixar aqui também, pessoal, quando eu estou vindo de Minas Gerais, a gente vê apreensivo como que vai ser a receptividade, e eu quero deixar registrado aqui que o Guilherme toda vez mandava mensagem, Tião, está tudo bem? Está falando de alguma coisa? O David da mesma coisa, o David do mesmo jeito, a Suzy, eu não conheço esse pessoal mesmo, quero dar um beijo na Suzy, a Michelle, são pessoas que cuidaram, que zelaram da minha pessoa, e isso é, isso é, isso é confortante, isso é gostoso, sabe, o que a gente sente, a gente tem que falar enquanto está vivo, porque depois eu não sei, David, muito obrigado, dê um beijo na Suzy, na Michelle, amei estar com vocês, ah, que pena, que foi tão curto, ai, meu Deus, é isso. Obrigada. 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 Obrigado aos intérpretes também, muito obrigado, é o Jonathan e o Jefferson, não é isso? É isso, muito obrigado. Se alguém tirou foto para mim, manda para mim no meu zap depois, pode, quem anotar meu zap depois, manda para mim a foto, se tirou alguma foto, eu agradeço, a gente vai conversar altas horas. Guilherme, muito obrigado, muito obrigado, cara, muito obrigado. Muito obrigado. Tião, queria agradecer imensamente a sua participação, e você conseguiu, hoje, como em outras vezes que a gente se encontrou, me emocionar, e emocionar um tanto de autista que a gente tem aqui, que dizem que não sente nada, e que a autista não gosta, não desgosta, não ama, e daí a gente, você fazer todas essas pessoas que têm sim uma dificuldade muito maior de expressar como as outras pessoas, como a gente entende a expressão do sentimento, mas o meu corpo não nega o arrepio de ouvir você falando, os olhos marejados, então ainda isso é uma potência, não é, Sebastião? Quero agradecer imensamente o seu aceite por fazer parte disso, a participação de todas as pessoas que estão aqui, até agora, envolvidas nesse processo, se dedicando, as pessoas que estão assistindo pelo canal da Lesc no YouTube, isso vai ficar registrado, a gente tenta, e tem um compromisso, de que os eventos que a gente organiza e proporciona pela Associação Nacional para a Inclusão das Pessoas Autistas, e esse ano a gente teve a felicidade de ter o parceiro Assembleia Legislativa, que eu agradeço em nome do Davi, que fez toda a mediação junto à Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, dessa casa, a gente tem uma questão que é muito forte de que os nossos eventos são gratuitos. A gente, somos críticos, fervorosos do mercado que se tornou a questão do autismo, como as pessoas ganham dinheiro de uma forma desmedida, utilizando a deficiência, a condição como um commodity, e a gente entende também que uma das barreiras de acessar conhecimento é a financeira. Então, a gente busca ao máximo garantir esses espaços gratuitos para que as pessoas tenham acesso, assim como a gente fez o ano passado, na Faculdade de Direito da USP, esse ano a gente faz aqui na Assembleia Legislativa, e ano que vem, eu acho que a gente pode começar a conversar até para organizar já e preparar com mais antecedência para que as pessoas se preparem sobre o evento do ano que vem. Já está a Chile acenando ali, então, acho que talvez o evento do ano que vem vai ser em Belém do Pará. até porque ano que vem a gente tem a COP30, que é um marco fundamental na questão de sustentabilidade, de direitos humanos que vai acontecer no Brasil em novembro de 2025. Então, eu acho que é importante a gente ter essa pauta e as pessoas começarem a poder se preparar, se organizar para que Pará não é ali para a gente, mas também Florianópolis não é ali. Estião veio de longe, Juliana veio de longe, muitas pessoas vieram de longe para estar aqui com a gente. Então, agradeço imensamente a dedicação de todos vocês. A gente vai ter um momento agora de uma pequena solenidade, a gente tem um comprometimento de valorização das boas práticas e a gente entende que a Universidade Federal de Santa Catarina é uma dessas instituições que têm um comprometimento. Então, a gente vai perceber que, para além de focos e de pessoas que atuam, a gente vai ter um compromisso institucional com a pauta da inclusão, da acessibilidade, com as pessoas, não só autistas, mas com todos os tipos de condições. Convido você, Sebastião, a ficar no palco conosco. Convido, diga lá, professora. Claro, por favor, por favor. Vocês me perdoem, porque eu já dei tantos palpites aqui, mas é interessante que, nesses eventos, a gente convive com as pessoas e acaba saindo como amigos, parece que a gente já se conhece há tanto tempo. E eu queria convidá-los para assistir um programa de entrevistas que eu faço semanalmente. É um programa que vai para todo o Brasil e até para o exterior, que se chama Inclusão em Rede. Esse programa acontece ao vivo todas as sextas-feiras, às 16h30. Ele é transmitido pelo YouTube. Vocês podem encontrar no YouTube Leomar Marquezine e também pelo Facebook Rádio TV Uninter. Eu entrevisto pessoas com deficiência de todo o Brasil e profissionais que atuam na área da inclusão, sempre em um referencial positivo de empoderamento, de protagonismo. Então, fica aqui o convite. Inclusão em Rede, sexta-feira, às 16h30. Muito obrigada. Desculpem. Marginal. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria, agora, de convidar os palestrantes saindo a presente nesse evento para que venham ao palco, por gentileza. Por favor. Cássia, Ricardo, por favor. Não deu nem para se agradecer. Obrigado. Por favor, Silvano, presidente. Davi, se você puder nos brindar também com a sua companhia, vai ser excepcional. Prazer. Gostaria de convidar a magnífica senhora pró-reitora da UFSC para participar conosco, a sua equipe, por favor. Obrigado. Você desliga o microfone. E eu gostaria de contextualizar um pouquinho para vocês. A Associação Nacional para a Inclusão das Pessoas Autistas, ela se formalizou apenas no ano passado, mas ela já existe desde o ano 2020, como uma junção dos coletivos autistas de universidades públicas e particulares do Brasil afora. A gente entendeu que muitas das dificuldades, das barreiras que a gente encontrava nas nossas universidades, não eram questões regionais, não eram questões localizadas, mas faltas de políticas públicas e políticas educacionais que pudessem atender a esse segmento do nosso público. Como eu falei para vocês, na oportunidade da minha palestra, eu tive o diagnóstico enquanto eu fazia o mestrado na Unicamp e com o diagnóstico eu fui buscar em uma universidade grande como essa um ponto de encontro a pessoas que pudessem ser referenciais para eu entender o que significava ser autista aos 37 anos. Não tinha qualquer referência acerca disso. E fui buscar um coletivo, um grupo e em uma universidade que tem coletivos étnico-raciais, coletivos feministas, coletivos marxistas, coletivos voltados para a extrema-direita também, coletivos de todas as formas, eu não encontrei um coletivo autista. E fui buscar de uma forma mais genérica um coletivo de pessoas com deficiência. Porque eu entendo que também a nossa luta, o nosso trabalho não pode ser restrito às pessoas autistas. Os direitos das pessoas autistas decorrem dos direitos das pessoas com deficiência. Então a gente tem que trabalhar junto. Eu acho que existe um sentimento muito nichado e eu sinceramente não gosto disso. Eu gosto de uma perspectiva de que a gente possa se unir num, como vocês podem ver, pessoas diversas, pessoas diferentes, não só fisicamente, mas com histórias diferentes, com perspectivas diferentes, em onde a gente se encontra. Se encontra numa ideia de igualdade. Qual igualdade? de dignidade humana. Somos todos iguais do ponto de vista de dignidade humana. E creio que, agradeço aos céus por a gente encontrar tantas pessoas que compartilham dos valores e dos princípios que nós carregamos, mesmo que, infelizmente, a gente não tenha uma notoriedade virtual em redes sociais que hoje parece que é como se mede a qualificação ou a qualidade de alguma coisa que se propõe a fazer. Dentre desses palestrantes brilhantes, vocês dificilmente vão ver algum influencer. Somos todos pesquisadores, somos todas pessoas, temos compromissos, temos que pagar as contas. e estamos aqui, muito embora o Davi tenha chamado a atenção na questão do custo, mas a gente recebe valores simbólicos para estar aqui. Essa é a nossa dedicação e o nosso comprometimento. Nós estamos aqui por vocês, para nós estarmos juntos. A gente não está aqui para ficar rico até porque a maior parte de nós escolheu a carreira de professor. Então, eu acho que não é necessário dizer mais do que isso. E nesse processo da criação da associação, a gente entendeu que era importante também criar uma certificação, um selo. E a gente tem essa ideia de que dificilmente a gente encontra uma instituição que esteja pronta, mas a gente vê muitas instituições comprometidas. Então, que estão nessa mesma luta conosco, que fazem um trabalho que a gente compartilha as aspirações, os valores, os sonhos. E eu acho que o que a gente teve aqui, tanto no palco quanto na plateia, com as manifestações das inúmeras instituições de ensino superior que têm um comprometimento efetivo com a pauta da inclusão, da acessibilidade, não só das pessoas autistas, mas de todas as pessoas, porque penso que é um retrocesso o discurso vamos incluir as pessoas autistas. Não se inclui ninguém fora do todo. A gente precisa do todo. A gente precisa de todas as pessoas para compartilhar conosco e para estarmos fazendo parte da comunidade e da sociedade. Então, muitas vezes eu vejo e a gente às vezes recebe uma crítica, não, mas vocês tinham que trazer mais autistas para falar sobre autismo para outras pessoas autistas. Eu penso que muitas vezes isso tem um potencial terapêutico, mas a gente tem que estar aqui com as pessoas que podem construir essas pontes conosco e não necessariamente vivem a nossa realidade. Eu sou um homem, sou um homem branco, cis, e não é por isso que eu não tenho que me comprometer e me responsabilizar com a luta das pessoas pretas e pardas, com a luta das pessoas trans, com a luta das mulheres. É minha obrigação como cidadão. Então, é uma provocação a vocês para que a gente assuma essa responsabilidade. E, nesse sentido, a gente criou, no ano passado, uma certificação, um selo representado aqui simbolicamente por um pássaro desenhado por Cândido Portinari. Cândido Portinari foi um dos grandes artistas brasileiros que representou mais do que ninguém, não só o Brasil, mas representou as denúncias sociais. Ele falou muito antes de qualquer temática acerca de diversidade, acerca de qualquer outra questão que hoje é fundamental a gente trazer, ele já apresentava a questão, a vida das pessoas pretas e pardas e observe, não numa situação de subserviência, mas numa situação de dignidade. se a gente olhar hoje, ainda em 2024, para uma figura, para uma pintura de Portinari, como por exemplo, emblemática, como mestiço, a gente não vê lá uma figura de um homem pardo, submisso, a gente vê ou alguém com raiva, mas naquele momento onde havia uma pseudo-elite branca formada exclusivamente por homens, era um homem pardo, um trabalhador, olhando de igual para pessoas, para essa pseudo-elite, para esses homens brancos, não com sentimento de inferioridade ou de raiva, mas como um igual. Igual em que? Dignidade humana. Princípios de direitos humanos que todos nós compartilhamos aqui. Então, simbolicamente, eu gostaria de passar esse símbolo, esse pássaro de Portinari, logicamente, é simbólico porque a gente tem todo um processo de documentação que a gente envia para o MEC, para a própria UFSC, para que isso fique registrado. Eu gostaria de convidar a magnífica pró-reitora para receber esse simbólico premiação. Por favor. Gostaria de passar a palavra para vocês, por favor. Boa tarde a todas as pessoas. Vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra com cabelo curto, cacheado. Estou usando um blazer rosa, uma blusa branca. Então, meu nome é Leslie. Eu trabalho na pró-reitoria de Ações Afirmativas e Equidade. Quero dizer da alegria de receber esse reconhecimento, agradecer à Associação Nacional das Pessoas Autistas pelo reconhecimento desse trabalho, esse trabalho que é coletivo, que vem de uma longa história aqui na UFSC, desse comprometimento com a inclusão e na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. A Bianca, minha colega, vai poder falar um pouco mais sobre isso. é a nossa coordenadora da Coordenadoria de Acessibilidade Educacional, que já tem uma década de trabalho na UFSC e consolida o seu trabalho nessa gestão, onde a gente construiu a pró-reitoria de Ações Afirmativas e Equidade, justamente para assegurar esse trabalho e ampliar esse trabalho dentro da instituição. Eu acho que as universidades públicas são um espaço importantíssimo e que precisam se comprometer cada vez mais com a inclusão de todas as pessoas no ensino superior e, no nosso caso, na UFSC, especificamente, a gente tem diferentes níveis de ensino, desde os bem pequeninos, da educação infantil, passando pelo ensino básico, a pós-graduação, chegando à pós-graduação. Então, é muito importante que a universidade pública, enquanto espaço público, gratuito e de qualidade, seja preservado, justamente nesse momento em que as universidades passam por uma situação singular de falta de recursos, em que estão os técnicos administrativos que trabalham na instituição, que levam a instituição à frente, lutando por melhorias também, os professores, os estudantes. Então, é muito importante a gente ressaltar isso, que essa luta é por direitos das pessoas com deficiência, mais de todas as pessoas dentro da instituição, e por uma educação pública, gratuita e de qualidade para todos. Então, eu quero agradecer novamente pela oportunidade também de estar aqui. Eu pude acompanhar um pouco o evento ontem e hoje, a palestra do Sebastião. Então, é uma alegria poder ouvi-los e debater temas tão importantes e que seriam necessários todo o tempo que a gente fizesse isso diariamente. Quero dizer que a UFSC está sempre de portas abertas para receber-se em uma próxima edição, vocês queiram estar conosco, a gente convida todos a estarem conosco no próximo simpósio ou outros eventos e que a gente pretende cada vez mais ampliar esse trabalho. Eu quero passar a palavra para a Bianca, a nossa colega, que está engajada na Coordenadoria de Acessibilidade Estudantil desde o início. Então, ela é parte muito importante dessa história, junto com as nossas colegas que estão aqui no auditório. É uma grande equipe formada por técnicos de diferentes áreas, estagiários, profissionais terceirizados, que a gente gostaria muito que eles fossem efetivos nossos, porque também é uma luta, não sei se vocês sabem, que a gente, enquanto campo da educação, enquanto instituição educacional, está brigando muito para que a gente tenha de volta os concursos públicos para os intérpretes de Libras. Atualmente, foram bloqueados esses concursos, foram suspensos, e a gente está tendo que terceirizar esse serviço. Então, gostaríamos muito, e a gente está nessa luta, que seja revertida essa situação, para que a gente tenha um serviço ainda de mais qualidade, e a gente não precarize o trabalho desses profissionais que são tão fundamentais para a gente garantir a acessibilidade de todas as pessoas. Então, agradeço. Bianca, por favor. Venha até aqui. Vou baixar, porque eu sou uma pessoa muito grande. Então, sempre o microfone fica alto para mim. Bom fim de tarde para todas as pessoas que estão aqui ainda conosco, prestigiando esse momento que para a gente é tão importante. Eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, castanhos, até acho que agora a altura dos ombros. Cortei recentemente, então ainda estou me adaptando. Uso óculos. Estou vestindo uma calça num tom meio avermelhado, com uma camisa verde estampada. E sou carioca. Mas moro em Florianópolis já há mais de 20 anos, então já me naturalizei em manezinha. Posso me dizer que eu já sou mãe de manezinho, enfim. Mas eu preparei um texto para não me perder muito na minha fala, já que a gente tem pouco tempo aqui para conversar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria primeiro de cumprimentar todos os participantes desse evento, a todos os organizadores, as pessoas presentes, aos meus colegas de trabalho que estão aqui, a nossa pró-reitora, parte da equipe que está ali, que ficou morrendo de vergonha de subir com a gente aqui no palco, a quem eu faço um agradecimento especial, porque sem essa equipe nenhuma ação poderia ser desenvolvida. Ninguém faz acessibilidade sozinho, e vocês sabem muito bem, quem está aqui muito provavelmente tem essa experiência de promover acessibilidade nas suas instituições, e a gente não consegue fazer nada se não tiver o suporte da instituição. Então, eu gostaria de estender esses agradecimentos também aos estudantes que nós acompanhamos e atendemos, porque também não teria muito sentido estarmos na instituição sem a presença dos estudantes. Então, eles são parte relevante da nossa conquista, que é esse selo. Bom, como a professora Leslie disse, o nosso setor funciona há mais de 10 anos na universidade, nós vamos completar 11 anos agora em agosto, e tenho bastante orgulho em dizer que estou lá desde o seu início, na verdade, desde antes, um pouquinho antes do seu início. ele foi criado em agosto de 2013, eu cheguei em junho de 2013 na universidade, então acompanhei a criação desse espaço, e a gente luta bastante para que ele se mantenha e esse trabalho se perpetue. Não é muito fácil trabalhar com acessibilidade, nós temos que romper muitas barreiras, inclusive as atitudinais, e eu faço, acho que essa é das barreiras mais difíceis de a gente conseguir transpor, as barreiras atitudinais, e hoje a nossa equipe é composta por, vocês vão até achar engraçado, mas é justamente esse o número, são 30 pessoas divididas em 3 categorias de 10 pessoas, eu já vou explicar, então nós temos 10 servidoras que envolvem psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, fonodiólogo e assistente administrativo, nós temos 10, e as intérpretes de Libras, uma delas está conosco aqui, temos 10 intérpretes de Libras que são terceirizadas, conforme a professora Lésia explicou, nós infelizmente não conseguimos contratar mais por concurso, então nós temos essa equipe de 10 pessoas, e 10 estagiários de promoção de acessibilidade, parece até que a gente fez uma conta para dividir igualmente cada uma dessas tarefas, mas foi por acaso mesmo. Então nós temos 30 pessoas vinculadas a esse setor que desenvolvem então todo esse trabalho que de alguma maneira foi reconhecido. Então, é um trabalho bastante intenso de acompanhamento de todos os estudantes com deficiência, nós tivemos, assim como todas as universidades públicas federais, tiveram um aumento significativo do número de matrículas de pessoas com deficiência a partir da promulgação da lei de cotas, então a gente tem um salto quantitativo muito grande em relação ao que nós tínhamos na realidade anterior, no entanto, a nossa estrutura não acompanha esse aumento de matrículas, então é bastante desafiador para a gente, para vocês terem ideia, em 2014 nós tínhamos 91 pessoas autodeclaradas com deficiência na universidade e a última estatística que eu levantei agora no final de 2023, nós tínhamos 535 pessoas com deficiência matriculadas, e a nossa equipe permanece praticamente a mesma para atender esse público, então, quando a gente fala sobre precarização, sobre todo esse processo paulatino que nós estamos vivenciando de precarização no ensino superior vai refletir diretamente no atendimento que a gente presta às pessoas com deficiência, infelizmente. Então, o nosso esforço é sempre evitar que esse impacto seja suficiente para que haja a exclusão da pessoa com deficiência no ensino superior. Então, novamente, não vou me estender demais, mas as nossas ações estão todas permeadas por esse desejo de não só permitir o acesso das pessoas com deficiência, mas que elas tenham condições de equidade para garantir a sua permanência e a conclusão do seu curso e que elas optem pelo curso que elas desejam, obviamente. Então, tudo aquilo que a gente ouviu aqui nas outras mesas, das pessoas dizendo mas por que a pessoa com deficiência está nesse curso e não no outro? O que ela está fazendo na universidade? Aqui não é lugar para esse público. tudo isso a UFIS que houve, gente. Não é porque a gente está recebendo esse selo que a nossa realidade é muito diferente disso. Mas é dentro dessa perspectiva da garantia do direito da pessoa com deficiência e não pela BNES, não pelo caritarismo e nem outra perspectiva, é que o nosso trabalho é pautado. Então, respeitando, colocando o estudante como protagonista do seu processo de aprendizagem, então, sempre respeitando o desejo do estudante e colhendo frutos com eles, porque eles são muito mais capazes de dizer para a gente aquilo que eles são capazes de fazer. Então, muitas vezes, a gente coloca em xeque o próprio professor, e às vezes pode parecer até um pouco arrogante da nossa parte enquanto equipe técnica, de perguntar para o professor se ele perguntou ao estudante sobre aquilo que ele está nos questionando. Então, é esse envolvimento institucional a partir de capacitações, de formações, de conversas, de diálogos abertos, e também respeitosos, respeitando a fase em que cada um está. Às vezes, o professor chegou na universidade e, de fato, nunca teve nenhuma experiência com uma pessoa com deficiência e não sabe como lidar com aquela situação. Então, a gente precisa também respeitar esse momento do professor, mas não abonar a sua responsabilidade enquanto docente, estando ali na ponta com o estudante. Então, quero agradecer imensamente a todos que estão aqui, a associação por nos conceder esse selo e dizer que agora a gente tem ainda mais responsabilidade, depois de ser a primeira instituição pública brasileira, a receber esse selo tão importante. Agradeço muito e espero poder continuar, a nossa equipe poder continuar desenvolvendo a atividade que a gente desenvolve com o selo que nós temos. Eu gostaria de convidar as presentes, os presentes que vêm até o palco para a gente fazer uma foto junto, porque, como eu disse, a inclusão não se faz só com alguns atores, todos nós temos que estar envolvidos nesse processo e vocês são tão importantes quanto qualquer um aqui. por favor, venham aqui para a gente fazer uma foto juntos para celebrar esse momento. Por favor. Lembrando que a Universidade Federal de Santa Catarina é a primeira universidade federal a receber essa premiação. antes, a Faculdade de Direito da USP, mas não a USP como um todo, recebeu essa premiação, mas nós somos muito criteriosos em relação ao compromisso institucional. Vamos juntar mais, vamos juntar bastante. Vamos juntar, bem apertadinho. Bianca, exiba seu troféu, Bianca, para a reitora, mostra o troféu. Vamos lá, por favor, vamos juntar. Venham, por favor, seja muito bem-vindo. Junta mais, junta mais, junta mais. Vamos nos unir. e aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.